Se cheiro seu calor, parece que não esqueço Já me te abandonei, quando precisou de mim Por que você me deixou assim? Só sim, sem você, eu planejei Tudo pro nosso futuro, te amei Com o amor sincero e puro Mas acho que me enganei E agora? O que é que eu faço nessa hora? Se quem eu amo foi embora Pois sempre é só pra voltar E agora? O que é que eu faço nessa hora? Se quem eu amo foi embora Pois não tem alguém no meu lugar Quanto tempo passou, quanta coisa mudou E por que eu amo foi embora?